Quando foge um pato assim, uma coisa assim, o que é que tu faz? Quando eles vão pro rio e não voltam mais, eu pego a minha espingarda, coloco dentro da canoa e vou atrás. Quando eu baixo ele, ó, pacham, dou-lhe um tipo. Daí uma faz no forno, né? Mas tu faz isso pra eles aprenderem. É, daí depois eu jogo todas as penas dentro do galinheiro. E daí os parentes deles daí vêm, daí eles sabem que não podem fugir.